Aí, tamo chegando em casa, ainda bem que eu consegui encontrar aquele passarinho, ele era um tucano, véi, como que, mano, como que um tucano foi parar naquela cela, será que foi por causa dos ovos aqui mesmo? Ó, tá cheio de ninho aqui, véi, eu não sabia, galera, que o ovo aqui era ninho de tucano, que loucura, não vou dar mais ovo pra que ele deixe comer, não, quer saber, eu não vou dar mais nada, véi, não vou dar... Pera, eu tinha uma ideia, eu tive uma ideia, enfim, eu tive que matar aquele passarinho porque eu fiquei com medo desse passarinho voltar pra cela e o outro delete pode estar armando alguma coisa, falando isso, deixa eu ver se ele acordou, eu lembro que eu tinha tranquilizado ele com a espinharda e ele acordou, véi, ele acordou, o bicho é forte, o bicho é resistente, mano, por isso que a gente tem que deixar ele encarcerado, galera, porque se ele fugir, ele pode causar muitos problemas, deve estar sentindo falta agora do passarinho dele, deixa eu deixar a carne do passarinho aqui, depois eu vou fazer um negocinho com ela, calma lá, Uma coisa que eu fico olhando aqui, galera, é esse cartaz aqui de quarentena, eu vou tirar ele daqui, véi, como que tira? Até agora eu não vi nenhum alienígena aqui na cidade, véi, será que já foi contido isso aí, mano, acabou já os alienígenas? Eu lembro que um tempo atrás, galera, o Carlinhos, ele me chamou aqui pra ajudar, na verdade, pra dar uma olhada no alien dele e eu lembro que tinha escapado, era bem ali, ó, tava quebrado o vidro, será que ele consertou? Será que foi aquele alien que escapou e ele colocou o cartaz em tudo? Pelo jeito, o alien não tá aqui mais mesmo, véi, eu acho que deve ter escapado, nossa senhora, eita, o que que é isso? São os aliens, ai meu Deus, que susto, os bichos vêm pra cima, olha isso, eles tão me seguindo, nossa senhora, gente, o que que é isso aqui? Pera, mano, olha só, é como se fosse uma aranha gigante, a parte tá atravessando, credo, que bicho horrível, aqui não tem nada, eu não vou abrir não, nossa, o alien me atacou! O alien me atacou pela janela! Caraca, olha o tamanho desses bichos! Pera, mas se tá tudo encarcerado aqui, quer dizer que já foi contido a quarentena? Como que o Carlinhos deixou escapacizar, hein? Se eu ver o Carlinhos aí na cidade, eu vou tentar conversar com ele, véi, pra ele me explicar um pouco melhor o que que tá acontecendo e qual que foi o acidente que fez que todos os aliens fugissem, véi. Porque não foi, galera, só esse cartaz que ele colocou, não, ele espalhou cartaz por toda a cidade. Ô, Nelatinho, e aí, cara? House? Opa, beleza, vai? Opa, deixa eu perguntar pra você, você já devolviu minha espada? Eu não tô lembrado, cara. Ah, eu tô com ela aqui ainda. Ah, tá, eu sabia que eu tinha uma, mas não sabia com quem que tava. Você tá usando? Não, calma aí, você tá usando ela ainda? Pode usar. Ah, eu não uso muito não, tá ligado? Mas sempre que eu preciso, sei lá, matar algum zumbi, eu uso. Tá, tá, não, eu só vim perguntar mesmo porque eu sabia que tinha duas e tinha mais pessoas querendo, mas tá de boa, pode continuar usando. Mas você não tem que pagar de novo o aluguel da espada? Não, 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 é uma vez só. É, não sei o que seria, né, se pagar, mas, cara, pela amizade aí, ó, pode ficar com ela, se tá servindo pra você, não tem problema não. Depois você devolve lá, passa lá na loja lá e devolve. Ah, beleza. Mas como é que tem nas coisas aí, véi? Ah, mano, eu tô bem, eu tava aqui, ó, Ars, deixa eu te falar um negócio pra você. Eu acabei de destruir um cartazão que tava aqui, ó, que tava um negócio de quarentena de alienígena. Mano, até agora eu não vi um alienígena, véi, na cidade. É verdade isso aí mesmo, véi? Eu não sei, mano, eu também não vi não, mas sei lá, eu não vou brincar não, esses cartaz aí tá espalhado por toda a cidade, eu acho melhor a gente ficar com... Eu vi. É, ficar esperto, ficar com o olho aberto. Teve uma vez que o Carninhos deixou uma jaula quebrar, mas daí ele matou o alienígena, aí eu fui lá na base dele de novo e tá cheio de alienígena lá embaixo, só que ele tá aí já ao lado. Meu Deus, cara, o que o seu irmão tá fazendo, véi? O que ele tá querendo? Ele tá querendo destruir essa cidade com alienígena, cara? Eu não sei, mas será que não é pegadinha dele lá, porque ele tinha um cartazão, tudo? Não, acho que não é pegadinha não, acho que é coisa séria, Danete, ele não ia fazer isso de brincadeira. E você falou que viu o alienígena na base dele, cara, então é tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Cara, mas isso já faz dias, Hars, eu não vi um alienígena perambulando por aqui, véi. Também não vi não, eu nem quero ver, véi. Eu vou dormir que eu ganho mais, Hars. Ô, Hars, você quer dar uma olhada lá comigo, véi? Debaixo da casa do Carninho tá cheio de alienígena. Caraca, vamos lá, véi, vamos lá, véi. Vem cá ver, vem cá ver, Hars, mas vamos com cuidado, porque senão o Carninho... Ai, o que é isso? O que é isso? Hars, pera, pera. Meu Deus. Caraca, Danete, ele é muito forte, cuidado, cuidado, Hars. Ai, eu errei um monte de tiro. Ajuda, Hars, ajuda a bater nele. Meu Deus, a senhora é muito forte, cara. Ele tá comendo muito... Nossa. Eu não queria ver esse bicho, véi. Eu não tenho armadura, Hars, eu não tenho armadura, calma. Ai, acabou a bala. Cadê-o? Cadê-o? Nossa. Nossa, ele tá estribuxando. Será que ele morreu? Meu Deus, cara. Morreu. Eu acho que sim, eu acho que sim. Não, ele tá agonizando. Ele tá agonizando, ele tá agonizando. Meu Deus, Danete, não quero ver mais esse bicho não, cara. Mano, eu descarreguei o pente da minha arma nele e não matou, Hars. Morreu. Morreu. Sumiu, já era. Agora... Meu Deus, cara. Agora eu acredito, véi. Tem alienígena solto por aí. Da onde que ele veio? Ele tava atrás do seu baú, cara. Ele parecia que tava esperando a gente pra dar o bote. Mano, ele não tava atrás do baú, Hars. Ele veio dessa caverna. Certeza. Será? É, essa caverna vai ligar embaixo da casa do seu irmão, Cipá. Deixa eu... Vamos lá, deixa eu mostrar pra você, Hars. Deixa eu mostrar. Vamos lá, meu Deus, Danete, que bicho horroroso, cara. Foi a primeira vez que você viu? É, não tinha visto ainda, cara. Ó. Meu Deus, o cara veio nunca mais, véi. Olha aí, Hars. Credo, olha isso aí, cara. Tá cheio. Meu Deus, olha essa lombriga aqui, que horrorosa. Mano, tem... É como se fosse uma estrela do mar, só que versão alienígena. Olha ali, bicho feio. Meu Deus do céu. Aqui tem outro gigantão, ó. Olha ali. Nossa, parece o que é aquele. É, parece aquele lá que a gente matou. É o chulhotinho. Saco, né, não? Não quero ver nunca mais um bicho desse na minha vida. Eu tenho pânico de alienígena, cara. Cara, e falar o negócio sem razão, não tem armadura, acabou as balas aqui da arminha minha, eu vou ter que fazer uma armadura pra mim, véi, porque não dá pra ficar sem armadura nessa cidade, não. Cara, a sorte é que eu tenho uma espada muito forte, cara. Nossa, minha espada, Dretchen, pra você ter uma ideia, ela dá 21 de ataque, véi. Caraca. Muito forte. Por isso que você que matou alienígena, véi. Eu vi ali. Ela é muito forte, cara. Eu fiquei meio apavorado, confesso. Eu não consegui ficar, eu fiquei procurando a espada aqui. A hora que eu achei, eu consegui bater num larápia, véi. Mas até eu ia ficar apavorado, os bichos estavam seguindo um C ainda. Tô com medo, véi. Tem que olhar a Maria lá, vai que um bicho desse pega ela. Caraca, que loucura, véi. Realmente existem alienígenas e o bicho veio daquele buraco, véi. Perto da minha casa ainda. Tá de brincadeira, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou ter que fazer mais munição, véi. Olha isso. É mó chato fazer munição, véi. Ué, que brilho que é isso? Alô? Oh! Quem tá aí? O que que tá falando? Na floresta onde? Que floresta? Que voz que é essa? O que que tá brincando? O que que tá fazendo essa pegadinha? Que pegadinha que é essa? Victor Vandum? Alô, o que que é você? Olá, meu jovem. Você gostaria de um desafio? Como assim um desafio? É, pode ser. Como assim um desafio? Certo. Eu te ofereço 100 mil reais. Como? 100? 100 mil reais? O objetivo é me trazer algo que ainda não posso falar. Puxa, mas como que eu vou atrás então? Na hora certa você saberá. Mas tá. Eu trago pra você então. Só me diz o que que é. Pense bem se você vai ou não aceitar essa missão. Se sim, venha falar comigo. Cara, estranho. Era você? Aquelas vozes? Pera. Mano, 100 mil reais. Velho, é muita grana, galera. 100 mil reais. Dá pra comprar muita coisa. O que que ele quer? Pera. Eu vou dormir. Deixa eu dormir. Eu vou pensar certinho. O que que ele tá querendo que eu pegue pra ele? Eu abri a minha lojinha, que foi uma lojinha de bugiganga. Só que infelizmente ela sofreu um acidente. Um carro bateu nela. Só que eu consegui lucrar bastante dinheiro, galera. Olha só, eu tenho 816 reais. É bastante grana. Mas nem chega perto ao tanto de grana que aquele cara tá me oferecendo, véi. 100 mil? Mano, com 100 mil reais eu vou ser o cara mais rico da cidade. Oxe, o que que tá acontecendo aqui, véi? Caraca, tá tudo em obras, véi. O hospital, véi. Que da hora. Que legal. A cidade tá em reformas. Falar em reforma, galera. Eu precisava falar com o LG, porque ele quebrou totalmente a minha lógica ordinária, véi. Deixa eu ver um negocinho aqui, galera. O que que eu posso fazer com 100 mil reais? Deixa eu só dar uma olhada, ó. Asas do Batman. Custa mil reais. Compraram já asas dos Batman. Mas deixa eu ver, ó. Tem várias outras coisas aqui, galera. Modificador de criativo. Modificador criativo. Mas o que que esse negócio faz? Custa 200. Esse spin aqui custa 200 também. 500. Galera, com 100 mil reais, eu posso rapelar toda a loja do criativo. E eu ainda vou ter muito dinheiro, véi. Lembra que eu falei pra vocês que eu tô com uma meta de conseguir esse item aqui, ó. Que é o kit do criativo. Só que ele custa 2 mil, véi. É muito caro, mano. É muito caro. Esse aqui também é muito caro e é muito bom. E tem outros itens do criativo aqui também, ó. Ah, pera. Tem uma outra loja, galera, que vende uns itens muito roubados também. A loja de anel. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha aí, gente. Asas do criativo. 2.500 reais, cara. Nunca que eu vou conseguir tudo isso aqui de dinheiro. 2.000? 2.000? Eu tinha uma ideia. Com 100 mil reais, eu posso comprar todos os itens de todas as lojas. Aí eu vou lá, galera, e abro um shopping na cidade e vendo tudo mais caro ainda, mano. Essa vai ser a minha fonte de riqueza. Quer saber? Eu acho que eu vou aceitar essa missão, véi. Será que aquele cara tá lá na floresta ainda? Eu vou lá. Eu vou lá, gente. Pera aí. Mano, são 100 mil reais, véi. Não tem como eu negar isso aí. Victor? Eu andei pensando sobre o que o senhor me ofereceu e eu aceito essa missão. O que eu tenho que fazer, Victor? Fala pra mim. Certo. O que eu quero é uma joia muito rara. Ela está sobre a posse de um reino bem distante. Se você me trazer essa joia, eu te dou 100 mil reais. Tá, mas como que eu trago essa joia? Se ela tá sobre a posse de um reino, como você quer que eu entre lá e peça? Eles não vão me dar. Faça o que for preciso. Tá, mas então... Aonde? Me passa a localização desse reino. Deixa eu pelo menos ver se é tudo verdade isso aí mesmo. 162 e 320. Gente, e agora, véi? E se for um acilado isso aí? Só que se... E se não for também? E se for verdade? Eu vou tecer mil reais. Tá, eu acho que fica pra aquela direção, ó. Vamos lá fazer o seguinte. Vamos ver primeiro se essa aldeia realmente existe. Bom, é por aqui essa aldeia que aquele cara falou pra nós, galera. Cheio dos papagaios aqui. Mano, existe uma aldeia mesmo. Pera, essas aqui são muralhas? Eita, peraí. Como que eu vou entrar? Não, eu não vou pular esse muro aí. Os caras... Será que tem gente morando aí? Caraca, é um reino. É um reino medieval. Mano, tem guardas, galera. Pera, pera, pera. Deixa eu guardar minha pistola aqui. Eu sei que ela tá sem bala, mas não vamos demonstrar que a gente veio aqui pra fazer maldade, né? Eu só quero conversar. Tá, eu já sei que é real, que pelo menos existe essa aldeia. Olá, Deletinho. Como podemos te ajudar? Como que você sabe meu nome? Eu gostaria de falar com o seu chefe, com o seu rei. Eu não sei como que vocês se chamam aqui. Ok, espere aqui. Tá, tá bom. Eu vou esperar então. Caraca, velho. Que coisa louca. O rei está te esperando. Você tem 10 minutos. Tá. Com licença. Eu só quero conversar com ele mesmo. Com licença. Caraca, galera. É uma aldeia. Small plot. Olha, tem lugares pra construção. Olha, tem um senhor ali, véi. Tá cheio de gente. Onde que ele fica? Será o rei? Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que fica nessa casa. Plotis. Catedral. Mano, é uma aldeia e vive gente aqui de verdade. Eu achei que esse lugar não existia. Carlos. Bom dia, Carlos. Boa noite, Carlos. Tudo bom? Senhorzinho. Caraca, tá cheio de gente aqui, véi. Ah, que isso? Eu vim aqui com uma missão. Eu preciso de uma joia que dizem que está à posse de vocês há anos. E eu queria tentar comprar essa joia de vocês. Você me vende essa joia? Ah, meu jovem. Eu sei do que você está falando. E eu não posso jamais deixar que aconteça isso. Essa joia está no nosso vilarejo há anos. E ela nos protege. Ela não tem preço. Mas se fosse para ela ter um preço, quantos que você venderia essa joia? Você insiste. Pelo visto, você é teimoso. Eu já disse. Essa joia, ela é dos nossos antepassados. Ela nos traz proteção. Não tem dinheiro que pague. O reino só existe até hoje por causa dessa joia. Mas por que essa joia é tão rara? Por que vocês guardam ela às sete chaves? Por que ela tem demais? Essa joia chegou aos nossos antepassados como um presente. divino. E ela é o principal motivo da nossa longevidade. É o principal motivo da gente conseguir viver por tanto tempo. Então, eu não consigo uma joia dessa para mim também. Nem que for uma cópia. Não existe outra dela. E ela não tem preço. Tá. Eu entendi. Então, tá bom, Rei Gaquinho. Eu só queria mesmo saber essas informações. Eu vou indo, viu? Muito obrigado. Desculpa o incômodo aí do senhor, tá? Tá. Gente, acabei de chegar em casa, véi. Aparentemente, essa joia, ela só existe uma. E eu preciso desses 100 mil reais, véi. Com 100 mil reais, eu vou ser a pessoa mais rica da cidade. E eu vou ser destemido. Porque vocês estão ligados que dinheiro, dinheiro compra tudo. E eu preciso de alguma forma conseguir aquela joia. É, só que temos um problema, galera. Eu já percebi que, por bem, eu não vou conseguir nada. E eu também não vou conseguir meus 100 mil reais. Então, eu tenho um plano. Se por bem não vai, vai ter que ser por mal. Eu já até sei como que eu vou fazer isso aí, galera. Eu vou encomendar uma espada por house. Cara, a sorte é que eu tenho uma espada muito forte, cara. Nossa, minha espada, Dretchen, pra você ter uma ideia, ela dá 21 de ataque, véi. Muito forte.